Então vem comigo na 3, me dá imagens do carro depois de capotado. Olha lá, pessoal, olha lá, em plena Avenida 85, um carro ali de cabeça pra baixo, o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo o atendimento, a polícia lá também, ali o carro já tá desvirado já, olha só o trânsito, a gente sabe que é pesado naquela região. Um carro capotou! Daqui a pouco segura a imagem do circuito, viu, pessoal? Nós temos a imagem do circuito. Antes eu quero entender esse acidente com o Gabriel Almeida, que chega agora à tela do Cidade Alerta e ele tá lá onde tudo aconteceu. Gabriel, boa noite! Oi, Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Nós estamos aqui, olha, ao lado da Avenida 85, onde esse acidente aconteceu. Era por volta de uma hora da tarde, quando então a motorista desse carro acabou batendo, olha, nessa parte aqui de concreto do viaduto Latife Seba, que fica bem aqui na antiga Praça do Ratinho. Ali ainda, alguns cacos de vidro espalhados pelo chão, possivelmente, né, do parabrisas desse carro, que acabou capotando. O impacto foi tão forte que, inclusive, o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, tiveram que vir aqui pro local, a pista ficou interditada. Aí, quem vinha no sentido Praça Cívica, a antiga Praça do Ratinho, teve que fazer um desvio, tanto no sentido contrário. E depois, por volta ali de duas e meia da tarde, é que esse trânsito, então, foi normalizado. Nossa equipe conseguiu, Branquinho, com exclusividade, imagens do momento do acidente. Olha só as imagens que mostram que essa mulher não estava em alta velocidade e que também o carro dela não foi fechado, nem por um outro veículo, nem também por um motociclista. E ela acabou vindo e batendo, como eu mostrei, ali na parte de concreto do viaduto Latife Seba. Essas imagens mostram exatamente o que aconteceu. Ela vem aqui no sentido Praça Cívica, Praça do Ratinho, e acaba batendo quando o carro, então, capota. O motociclista que vinha logo atrás teve que frear pra não bater ali no veículo. Nós, aqui, ó, vamos mostrar aqui, olha, Bento, no chão aqui, a gente tem aqui também, olha, areia que foi jogada pelo corpo de bombeiros e também pela polícia no momento em que esse acidente, depois do acidente, que são em cima do óleo, do combustível, pra evitar também outros acidentes aqui. A gente vai conversar agora, ao vivo, com a Tuane, que é proprietária de uma loja que fica em frente onde tudo aconteceu. E ela é quem ajudou essa mulher de aproximadamente 60 anos depois do acidente, né? O que que ela falava? Ela tinha alguns ferimentos? Boa noite pra você, Tuane. Boa noite. É, o que a gente percebeu é que ela tava um pouco confusa, né, ainda destabilizada com tudo que aconteceu. Ela não tava sabendo ao certo o que houve, se houve um fechamento. Na verdade, ela disse que não se lembra de nada. E a gente conseguiu um vídeo, né, que dá as câmeras de segurança, onde que mostra que ela subiu. Mas, como isso foi acontecer, se foi por uma distração, ela não soube dizer. E ela esteve, né, a gente chamou ela pra se acalmar, pra sentar ali dentro com a gente. E ela ficou ali um tempo, tomou água, tava tranquila, reagiu bem. E logo em seguida, o filho dela chegou pra buscá-la e ela seguiu com ele. Mas ela só reclamava de fortes dores no abdômen, no peito e tinha uns cortes na cabeça e nos pés. Ela chegou a receber atendimento aqui do corpo de bombeiro? Sim, socorro, inclusive, chegaram todos rápidos, né, tanto o corpo de bombeiro quanto a ambulância do SAMU. Deram os primeiros socorros pra ela. Ela tinha ferimentos na parte da cabeça, nos braços? Como é que era essa situação física? Ela tava com poucos ferimentos, né, o que a gente observou ali na hora foi um ferimento na parte da testa e na parte dos pés. Os airbags, eles ativaram, eu creio que por isso ela não machucou tanto. Olha, ô Branquinho, o que a Tuani vinha falando pra mim é que aqui acontece muito acidente. Ela já tá aqui há muito tempo e já presenciou vários acidentes, inclusive como esse que aconteceu hoje, né? Sim, isso é comum. Menos de dois meses atrás, nosso funcionário mesmo se acidentou aqui em frente. Hoje foi parecido, porque o barulho foi muito alto, né, foi um susto pra todo mundo. A gente, todo mundo saiu correndo pra ver o que era por conta do barulho, que foi muito forte. Apesar de ela estar devagar, quando o impacto aconteceu, houve um barulho grande. Sim, todo mundo aqui, meus vizinhos também, lojistas, todos saíram pra ver o que era, porque todo mundo ficou assustado. E a gente achou que era um acidente bem mais grave do que foi por conta do barulho. Como é que ficou o trânsito aqui, depois do acidente? Ficou intransitável, ficou bem complicado. A pista foi interditada, né, e o fluxo de carros ali tava intenso, foi bem complicado. Até que os bombeiros, a polícia chegasse aqui, ficou, como você disse, intransitável, caótico. Sim, sim, veio um apoio do Detran também, que conseguiu mais ou menos organizar aqui a situação, mas foi bem complicado. Obrigado você pelas informações. Então tá aí, Branquinho, esse acidente que aconteceu hoje, por volta de uma hora da tarde, essa mulher de aproximadamente 60 anos, segunda atuando de 59 anos, ela bateu aqui, olha, nessa parte de concreto do viaduto Latife Seba. Aí depois que o corpo de bombeiros, depois que a polícia militar chegou aqui, é que eles foram, então, controlar o trânsito. E aí eles fizeram um desvio pros veículos que vinham no sentido Praça Cívica, Praça do Ratinho, poder ir para seguir o fluxo e vice-versa pros outros veículos que vinham no sentido contrário. Agora, o trânsito flui normalmente. Como eu disse, o corpo de bombeiros já fez aqui a parte de limpeza da pista e retirada também dos cacos de vidro, que ficaram espalhados por toda a Avenida 85. Branquinho, volto com você. Pois é, Gabriel, esse viaduto aí fica onde antigamente, né? Eu falo antigamente porque não existe mais praça, né? Agora é um viaduto, onde ficava a Praça do Ratinho. E é justamente pra quem sobe a Avenida 85 não parar em um sinaleiro, né? Quem vai pegar a D ali, pega pro lado direito, né? Para ali e pega a D que passa pela parte de cima. E aí a imagem, gente, quando eu vi essa imagem eu fiquei impressionado. E na dúvida também. Inclusive pra quem não sabe, nesse momento ali, ó, o carro da nossa... Não aparece aí não, mas a Mônica Novaes, nossa repórter, passou bem na hora aí, ó. Inclusive ela parou o carro bem atrás do carro que bateu aí. Eu fiquei numa dúvida, Gabriel. O seguinte, de duas uma, ou houve ali uma indecisão... Quando eu não tinha visto essa imagem eu pensei, às vezes foi fechada, né? Mas depois que eu vi essa imagem, de duas uma, houve uma indecisão, né? Ali se subia ou se continuava na 85, e aí na indecisão acabou entrando no meio, né? No guarda e rei ou ali, ou foi pura desatenção, né, pessoal? Porque o carro tava devagar, inclusive. Tem que ter atenção, viu, gente? Inclusive, se você gosta de usar o WhatsApp enquanto dirige, acaba acontecendo essas coisas aí. Valeu, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta.